Fala Robert Ebran, tudo bom? Meu nome é Michel Sarabia Estou aqui para demonstrar o resultado que obtive utilizando as técnicas do Power Memory Desde já, muito obrigado por nos presentear com excelentes informações Ok? Muito obrigado Vou mostrar aqui na tela do meu computador agora Aqui está a página do Diário Oficial da União Onde consta que estou aprovado aqui em segundo lugar para o meu cargo Porém, tinha ficado em primeiro lugar na prova objetiva São duas fases, concurso Mas acabei passando para a segunda colocação após a prova prática Mas achei um excelente resultado Era um concurso bem concorrido na área E é uma área mais específica Mas está aí o resultado Queria demonstrar aqui Deixa eu só mostrar aqui O resultado aqui Terça-feira, 12 de novembro de 2019 Eu amo você Eu amo você Tchau Tchau Tchau